Nesse caso, o que isso poderia ter acontecido com você? Você de casa, com a tua mãe, com a sua avó, com a sua... Poderia ter acontecido com você. Essa é uma notícia que você, você está dentro dela. Olha o caso. Seguranças do shopping JK e Guatemi, aqui em São Paulo, abordaram uma mulher no último sábado porque ela estava usando uma bandeira do Brasil. Ela e outras duas pessoas discutem com os funcionários do shopping que estavam proibindo a moça de usar a bandeira dentro das dependências desse shopping. Vamos dar uma olhada. Não vai dar problema. A moça não pode estar com a bandeira do Brasil dentro do shopping. Absurdo. Exatamente, então isso daqui vem do STF. E nós não vamos admitir isso daqui. Não, não vamos admitir. Ela está com a bandeira e está envolvendo sim. Porque antes aqui, o ano passado, o outro ano não era. Não, não tem como já. Não tem como já. Mas não pode, não pode. Não deve ser com o consumidor não. Qual é essa bandeira? E o senhor é uma advogada? Isso aqui pode. Que empreendimento dentro do Código? Isso aqui pode. Se eu vestir isso daqui, posso. A bandeira é do Brasil. A bandeira é do Brasil. Qualquer um pode usar a bandeira do Brasil. Qualquer um pode usar a bandeira do Brasil. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu quero saber quando gravar. Se eu quiser sair penado com a bandeira do Brasil, eu saio. Olha, se fosse eu, a última frase que eu ia usar... A última frase que eu ia usar é eu só advogado. Mas tudo bem. Em nota divulgada no domingo, o Shopping Jotaquai, Guatemi, disse que não houve tratamento desrespeitoso ou discriminatório na abordagem dos seguranças. Abre aspas. O fato de alguém vestir a bandeira do Brasil não configura uma manifestação contrária ao Código de Conduta do Estabelecimento. Fecha aspas. E aí, Tomé? E na Copa? Será que alguém vai para esse shopping? Ó, eu estou com a minha bandeira aqui. E eu, na semana que vem, né, passando agora o feriado, eu vou dar um pulinho lá no shopping Igual a TMJK. Você quer causar, hein, Tomé? Você quer arrumar problema? Eu quero ver quem é que vai me pedir para tirar a bandeira do meu país. A bandeira que representa, né, as nossas cores, que representa a nossa nação, que representa a nossa população. É um grande absurdo que está acontecendo no Brasil. Eu não creio que essa postura tenha sido uma postura dos donos do Grupo Iguatemi. Eu quero, pelo menos, acreditar que não tenha sido dessa maneira, que tenha sido uma atitude isolada por uma má informação dos seguranças que lá estão. Mas se nós não pudermos usar as nossas cores, que é a nossa bandeira, que é a bandeira que tanto nos enche de orgulho aonde nós quisermos, aí sim nós estamos perdidos. Perdendo a nossa nação. Então vamos aguardar um pouquinho. Vamos lá, usando todos juntos. Estejam no shopping Iguatemi com as suas bandeiras nas costas e vamos aguardar que eles possam mudar essa postura e valorizar a população brasileira, que é representada com as cores verde e amarelo da nossa bandeira. Desia essa nota do shopping JK Iguatemi. O que você achou dela? Ela não fala nada, né? Fala assim, tá, ok, não é ilegal. Ok. Não é, assim... Vão responsabilizar alguém, não vão? Não, é. Eu acho que, assim, eu concordo com o Tomé ali. Eu me recuso a acreditar que um grupo de empresários tenha proibido o uso da bandeira do Brasil, né? Eu lembro quando eu era pequena, nos anos 80, mas a gente tinha muita crítica porque a gente usava muito, importava muito os costumes americanos, né? Então era bandeira americana, enfim. E aí agora que a gente tá... Na época do regime não podia customizar a bandeira. É, então. Aí agora que a gente tá enaltecendo, tá com orgulho, ok, sabe? Então vão proibir também de usar a camiseta vermelha ou de usar a camiseta com estrela, se a motivação é política, como tá parecendo. Mas, assim, tanto se criticou essa importação de costumes americanos e agora que a gente tá valorizando... Daqui a pouco tá todo mundo obrigado a andar nu. É, não, isso é um absurdo, assim. Beira o irresponsável esse tipo de atitude, assim. Mas sobre a nota não falou muita coisa, não. Bissoli, tem dano moral? Não tem dano moral? O que que essas senhoras proibidas de entrar... É, porque eu acho que elas sofreram ali dano moral, óbvio. Né, o segurança chega e não... Sem motivo nenhum, como é que é isso? Pavinato, todo constrangimento ilegal deve ter sua punição, ainda que de forma moral. Seja na hora de entrar no banco, o detector de metal que gera ali um constrangimento indevido, seja o segurança do seu shopping, porque sim, ele está ali a serviço de alguém contratado por você, deve ter o devido... A devida sanção e a devida repreensão. Isso é absurdo. É, e se a moda pega, eles vão ter que passar um comunicado pra todos os lojistas do shopping pra não mudarem suas vitrines a partir da semana que vem pra Copa do Mundo. Aí eu quero ver o problema que eles vão criar do aspecto comercial interno do shopping. E aí, doutor Luiz Felipe, se você encontra, assim, não pode entrar, o que que você fazia? Você falaria assim, eu sou advogado, eu quero entrar? Ou você me acompanha nessa? Não quero não, porque depois a OAB não vai me defender? Ah, ela até defende, mas não, não é a palavra mais correta. Talvez eu chamasse uma autoridade, talvez eu ligasse pra um 90, pra polícia, porque... E se ele pedisse a carteirinha, ia ser mais engraçado ainda, não ia? Ia, porque é até um abuso do advogado usar isso pra uma questão dessa. O pessoal, a gente de trânsito, bati no carro, eu sou advogado. Qualquer cidadão tem o direito de ser respeitado. É um advogado paloma. Não, não pode ter esse tipo de coisa. Esse caso do shopping é um absurdo. A bandeira é um símbolo nacional que, usando de maneira respeitosa, não tem por que ser proibido. A gente passou, infelizmente, pra essa bipolarização, enfim, é um problema a ser tratado. A gente espera que agora, nos próximos anos, isso aí dê uma diminuída, uma arrefecida no estresse que gerou na população. E a má orientação do segurança. A gente vê que muitos seguranças, não só nesse caso do JK, mas outras situações, os seguranças fazem abordagens irregulares, abordagens constrangedoras. E aí, a gente vê esses efeitos e, que nem meu colega falou, cabe o dano moral, sim, teve constrangimento ilegal. E é um dos caminhos pra ter uma melhor conduta aí do shopping e dos seus profissionais. Olha, mas eu vou falar que essa nota, essa nota foi... Sabe, a gourmetização da nota que não quer dizer nada? É isso. Não pediu desculpas. Porque o mínimo era pedir desculpas. O mínimo era pedir desculpas. Toda nota decente começa com pedir desculpas. É. Aparece que desculpa não é o forte, não, hein, doutor Lucilipe, desse país. Um amigo chamaria essa nota de nota cachorra, né? Que não fala nada. Fala, Tomé. É, eu tô aqui me recordando, né? O grupo Iguatemi, ele passou uma situação um pouco delicada, alguns meses atrás, quando no Iguatemi Faria Lima, em São Paulo, né? Essa moça, pelo que disseram, estava no Iguatemi JK. E no Iguatemi Faria Lima, alguns meses atrás, houve uma invasão do MTST, onde um grande grupo de manifestantes entrou lá, né, gritando, batendo e causando alguns com multos dentro do shopping, e foi muito assustador pra quem estava lá. Eles baixaram as portas do shopping, passaram uma situação muito complicada. Eu não sei se eles estão correlacionando que uma pessoa com uma bandeira nas costas pode ser um manifestante, outros manifestantes podem estar chegando lá pra causar baderna. Mas o importante é que a população de verde e amarelo, que esteve nas ruas nos últimos anos pra fazer o impeachment da Dilma, pra se manifestar a favor das pautas propositivas do Brasil, nunca causou confusão. A gente vê senhores, senhoras, famílias. Então, a chance de haver uma manifestação da direita, de pessoas de verde e amarelo, de maneira a causar conflito, de causar bagunça, é muito pequena. Então, eu espero que o Grupo Iguatemi, que sempre foi um grupo que gerou emprego, trabalho, de uma família empreendedora, possa se justificar à população brasileira e soltar uma nova nota, dizendo que foi um grande equívoco aquilo e que a gente pode usar as cores da nossa bandeira, que, aqui na minha mão, representada por essa bandeira, jamais será vermelha. Exato, porque não precisa só a bandeira. Não há proibição. Porque o shopping, ele é, claro, um prédio, um imóvel privado. Mas ele é o privado de acesso ao público. Então, você não pode discriminar o público que entra e que sai. E não tem lei que proíba você usar a camisa do Brasil, nem mesmo a camisa de um partido político, se é que isso exista, ou a camisa com o rosto do presidente Jair Bolsonaro, do presidente eleito Lula. Até da Argentina. Exato.